Para debater a importância da comunicação e discutir direitos humanos, os moradores de São Paulo contam agora com o projeto Comunica DH. É um ciclo de oficinas formativas sobre liberdade de expressão e direito à comunicação, promovido pela incubadora de projetos da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, em parceria com o coletivo Intervozes. Você conhece agora mais detalhes desse projeto com o repórter Carlos Carlos. O projeto Comunica DH é um projeto que a gente está dando início aqui na incubadora de projetos da Prefeitura, que é a da Secretaria de Direitos Humanos. Esse espaço foi utilizado como gráfica do município, então a gente quer retomar um pouco a história do espaço e trabalhar direitos humanos neste espaço voltado para a comunicação dos direitos humanos. A gente trabalha valores como dignidade, cidadania, diversidade de opinião, liberdade de expressão, para promover direitos humanos e uma nova cultura sobre esses direitos. A comunicação também é um direito humano e precisa ser garantido. Não é só o direito a receber informação, mas também a ser um produtor de comunicação. O alcance de outros direitos humanos fundamentais, como direito à moradia, direito à escola, direito à saúde, também dependem do direito à comunicação, porque sem informação o cidadão não consegue lutar e garantir os seus outros direitos. Bom, vamos ver o que está acontecendo agora nesse curso aqui. E aí, meu amigo, tudo bem? Tudo bom e vocês? Tudo certo. Fala aí, o que é o papo aí agora? Hoje a gente está conversando sobre o direito à comunicação, o que significa esse direito, quais são as suas características principais e qual a sua importância hoje para a gente atingir, vamos dizer assim, ou chegar, ou construir uma sociedade mais justa, mais igualitária. Fala aí para a gente, por que você se interessou em fazer esse curso? Eu sou linguista e eu também atualmente atuo, eu faço curso de direito, eu tenho muito interesse em saber como essas questões relacionadas aos direitos humanos e principalmente à comunicação, que é, tem a linguagem como um meio principal de atingir o seu objetivo, como isso tem sido trabalhado em oficinas que são formadoras, não só de opinião, mas de pessoas. Acredita que direitos humanos tem tudo a ver com comunicação? Tudo a ver, pensar cidadania, pensar democracia, pensar Estado democrático e de direito, sem os meios democratizados, é impossível. A ideia é trabalhar com eles, essa possibilidade de lutar pelo direito à comunicação, a partir daí a gente multiplica a ideia da garantia, da necessidade de se garantir o direito à comunicação no Brasil e, consequentemente, a luta pela democratização da mídia. As inscrições para participar do ciclo de oficinas formativas podem ser feitas até o dia 30 de maio. A formação é oferecida para maiores de 16 anos. Você encontra mais informações na página do Comunica DHSP no Facebook.